Argumento, oferecimento, Hospital Porto Dias, Unama, Grupo Líder e Unimed. Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje um programa especial. Primeiro que nós estamos recebendo a visita do ministro Jader Filho, ministro das cidades, que vem nos falar do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, que acaba de ser assinado pelo presidente Lula. E a área do Ministério das Cidades foi a maior contemplada, com maior quantidade de verba. Vamos ver aí, verificar o que Pará, o que Belém pode usufruir de todo esse novo vento. E hoje, como você está vendo, o Argumento volta ao seu estúdio, depois de um longo período desde a pandemia, um estúdio novo, bonito, que foi idealizado pela arquiteta Larissa Lutz, com móveis do GPD, que é o grupo paraense de decoração do meu amigo Pepeu Garcia. A eles o nosso agradecimento, o Argumento, como você sabe, agora em dezembro faz 35 anos no ar. Eu vou mostrar para você, rapidamente, uma foto da estreia do programa, há 35 anos atrás, com o então ministro da Previdência Social, Jader Barbário. E hoje nós estamos justamente com Jader Filho, também membro paraense no nosso Ministério da República. O Argumento conta com a sua companhia, estamos no ar. Vamos nós com o nosso Argumento Especial, entrevistando o ministro das Cidades, ministro Jader Filho, nosso conterrâneo, e que agora vai gerir, vai administrar, a maior parte da verba de 1,7 trilhões de reais do novo PAC acaba de ser assinado pelo presidente Lula. Ministro, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aqui essa oportunidade, Mauro. Principalmente num momento de correria, de muita coisa lá e cá, cá e lá. Não deve ser muito fácil, não, né? Cumprir toda essa agenda. Ela é meio desumana, não é isso, ministro? Mauro, primeiro, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. Mais depois que eu vi a imagem do senador Jader, então ministro da Previdência, que esteve aqui com você e está voltando aqui no programa como ministro das Cidades, me honra muito e me deixa, de certa maneira, saudoso em ver aquela imagem do meu pai. E, de fato, é uma agenda bastante corrida, até porque a família ainda está em Belém. Então, sempre aos finais de semana eu tenho voltado para cá para estar perto da minha esposa, dos meus filhos. Eu acredito que nos próximos meses pode ser que a coisa dê uma, vamos dizer assim, uma acalmada na hora que eles estiverem perto de mim. A ideia da gente é que a gente, no segundo semestre, possa estar em Brasília com eles. Mas, além disso, você tem tido, enfim, uma agenda muito intensa por parte do Ministério. O Ministério das Cidades, Mauro, ele é um ministério que cuida, enfim, das pessoas nos centros urbanos. E aí as obras não são obras estaduais, né? São obras municipais, vamos dizer assim. Então, você acaba tendo que estar nos municípios paraenses. Por exemplo, hoje eu já vou estar em... É bom que eu acho que o nosso telespectador precisa saber que nós estamos gravando isso aqui no sábado, de segunda-feira eu vou estar em São Luís. Então, você tem que estar o tempo todo. E de São Luís eu vou achapadinha no interior do Maranhão. Então, tem sido uma agenda muito intensa. Essa semana eu já fui... Eu estive em Belém. Já tinha vindo de algumas viagens na semana anterior. Tivemos aqui os diálogos amazônicos. Uma discussão riquíssima. Uma ideia extraordinária que o presidente Lula teve. quando ele posiciona que a Amazônia, além de ser cobrada, a Amazônia, além de todo mundo falar sobre ela, é a primeira vez que os países amazônicos, e não só os países amazônicos... Tiveram voz. Tiveram voz. Eles puderam falar. E não só os países amazônicos. Quando você tem aqui o Congo, os dois presidentes do Congo, onde você tem o representante da Indonésia aqui, você tem os principais representantes de todas as florestas tropicais, que tem a maior parte da biodiversidade do mundo, falando o que pensam e cobrando dos países ricos, que além de cobrar o que nós já temos feito, a nossa parte, eles precisam dizer o que eles vão fazer. Qual é a contribuição dos países ricos? Quem polui o mundo, Mauro, não é o Brasil. Quem polui o mundo não é o Congo, ou o Peru, ou a Colômbia. Quem polui o mundo são os países ricos. E justamente o que eles estão reclamando agora. Já poluíram, já desmataram... Pois é. Quem polui essa poluição que nós temos hoje aí, os efeitos climáticos que nós estamos sofrendo, isso é fruto dos países ricos que desde lá da Revolução Industrial vem poluindo o mundo. O Brasil tem feito a sua parte. O Brasil não vai se furtar de fazer a sua parte. Isso é uma determinação do presidente Lula. Nosso objetivo do governo federal é desmatamento zero. Nós sabemos a nossa responsabilidade. Todos temos que assumir essa responsabilidade. Os efeitos climáticos estão aí. As chuvas em excesso, ciclones, tornados, seca. E a gente precisa, de fato, fazer. Ministro, já que a gente entrou nessa pauta ambiental, sinceramente, o senhor que é daqui da região, o senhor acha que a gente consegue chegar a um desmatamento zero apenas com repreensão sem a participação da população de alguma forma que ela possa sobreviver, que ela tenha um ganho para olhar a árvore em pé e gostar da árvore em pé? Mauro, comando e controle é muito importante, que é isso que você está dizendo. Mas o objetivo do governo do presidente Lula, quando ele bota, quando ele fala da questão, quando ele coloca os países todos para discutir aqui é justamente nessa intenção. Não adianta a gente ficar somente, eu tenho dito isso em alguns lugares que eu tenho conversado com as pessoas, não adianta essas pessoas que fazem, muitas das vezes, esse desmatamento, essa queimada, elas são presas fáceis dos criminosos. Por quê? São famílias que não têm alternativa. Nós precisamos discutir o que nós vamos fazer com os 30 milhões de amazônidas que vivem na Amazônia brasileira, só na Amazônia brasileira. Não adianta a gente falar, Mauro, como a gente tem conversado sobre isso, por isso que eu tenho dito, por isso que o presidente tem dito, por isso que ele disse lá na França, os países ricos, eles precisam dar a contribuição deles. Se a gente, de fato, quer fazer, se a gente, de fato, quer enfrentar a questão do meio ambiente, a gente precisa levar a sério. A gente não pode ficar só no discurso. Os presidentes dos outros países não podem ficar fazendo só média para a sociedade de onde eles vivem. Qual é a contribuição que, de fato, esses países estão dando para a questão do meio ambiente? Os recursos que eles têm prometido, ano após ano, não têm cumprido. Até o fundo Amazônia não é essas coca-covas todas. Eu mesmo tive conversão recentemente com o presidente falando do recurso que o presidente Biden ofereceu para o Brasil. Ridículo. Os valores ínfimos. E aí, aí a pergunta que eu faço. Os países ricos vão ou não querer enfrentar a questão do meio ambiente? Para isso, nós apresentamos, Mauro, o Ministério das Cidades apresentou, nos últimos diálogos amazônicos, nós apresentamos dois questionamentos. E eu tive a oportunidade de falar aos presidentes aqui no fórum na Amazônia, na cúpula da Amazônia, tive a oportunidade de dizer aos presidentes dizendo o seguinte, se a gente de fato quer enfrentar a questão do meio ambiente, a gente precisa falar das pessoas. Nós precisamos falar das pessoas que vivem na Amazônia. Essas pessoas, elas querem comer bem, essas pessoas querem morar bem, essas pessoas querem ter qualidade de vida, querem ter lazer, querem ter emprego. Para isso, a gente precisa tratar das pessoas. E onde é que estão essas pessoas que vivem na Amazônia? Não estão nas grandes cidades amazônicas? A maioria das pessoas, a maioria dos amazônicas vivem nas cidades amazônicas. Que é uma outra realidade disso que nós estamos falando. Exato. Uma realidade diferente da Amazônia indígena, da Amazônia florestal. É, mas é por isso, Mauro, que o presidente chama a COP30 para acontecer aqui. Para que o mundo entenda o que de fato é a Amazônia. Não a partir de um documentário, não a partir de um comentário, não a partir de uma opinião de um terceiro. Os presidentes, os chefes de Estado têm que vir aqui para que eles possam discutir e entender quais são os nossos problemas, mas também quais são as nossas soluções, as nossas potencialidades. Nós temos muitas potencialidades. Então, nós apresentamos aqui na Cúpula da Amazônia duas reivindicações. Um, nós precisamos, primeiro, discutir a questão das cidades amazônicas. Se a gente, de fato, quer enfrentar a questão, nós precisamos discutir a vida das pessoas nos centros urbanos. Não só nos centros urbanos do Brasil, nos centros urbanos da Colômbia, nos centros urbanos do Peru, da Venezuela, das grandes cidades dessa Amazônia, Manaus, Boa Vista. Nós precisamos discutir como as pessoas estão vivendo. Se o nosso meio ambiente está degradado, as nossas cidades estão degradadas. E, para isso, Mauro, a gente precisa, de fato, cuidar das pessoas, cuidar das nossas cidades. E, o segundo, como é que a gente vai discutir soluções para a Amazônia sem falar com os atores locais, sem falar com os prefeitos, sem falar com os vereadores? A solução das cidades, a solução dos municípios, que é onde, de fato, acontece a queimada, de onde acontecem os grandes problemas da meta, não é nos municípios. Como é que você vai discutir as soluções se ouvir os prefeitos, se ouvir os empresários locais, se ouvir a sociedade civil, as entidades, os vereadores? Então, são esses dois, foram essas duas reivindicações que nós fizemos a partir do Ministério das Cidades aos presidentes que participaram da cúpula da Amazônia, que, para que a gente possa, se a gente de fato quer discutir a questão do meio ambiente com efetividade, a gente precisa enfrentar o problema onde o problema está. Ministro, qual é a sua opinião sobre a abordagem da grande mídia nacional de que a carta de Belém foi pífia com relação à cúpula da Amazônia? Não conseguiu acordo para o desmatamento zero, não conseguiu acordo para a não exploração de petróleo e assim por diante. Não houve nenhum acordo. O senhor acha que o presidente Lula de fato assumiu a liderança ambiental na região, pelo menos? Mauro, eu tive a oportunidade de assistir todos os discursos dos presidentes. Eu acho que nós demos um grande passo. Eu acho que a cúpula da Amazônia é um passo extraordinário, como eu disse há pouco para você. Pela primeira vez, de fato, a Amazônia está sendo ouvida. Quando a gente reúne esses atores todos aqui em Belém, a gente de fato está dando um grande passo. Eu acho que o que nós fizemos aqui é histórico e não terá retorno. A Amazônia se posicionou. Claro que são passos que nós estamos dando. Nós demos o primeiro passo de muitos passos que virão pela frente. Mas o que a gente precisou e o que a gente fez hoje aqui em Belém vai ficar para a história que é a primeira vez que de fato a Amazônia falou para o mundo aquilo que ela pensa de maneira se houveram divergências pontuais aqui ou ali isso é natural. Mas todos eu tive a oportunidade de ver tudo que foi pontuado todos os presidentes que participaram da cúpula da Amazônia assinaram de maneira unânime a carta de Belém. Se ela não é vamos dizer assim o estado da arte se não é o que todos imaginamos mas eu acho que essa atitude que o presidente Lula deu coloca não só a liderança dele à frente disso porque eu acho que de fato é o Brasil que tem que liderar isso como o maior país de todas essas onde fica a maior parte dessa floresta tropical é o Brasil de fato que tem que liderar e eu acho que não teria pessoa melhor para fazer esse processo de liderança como o presidente Lula e eu tive oportunidade não só dos países aqui da região amazônica mas de todos os países que falaram até o próprio sultão quando falou que vai ser quem vai chefiar a COP28 falando da liderança do presidente Lula e louvando e parabenizando a atitude do presidente de ter realizado a cúpula em Belém se a gente de fato quer discutir a questão do meio ambiente ministro o representante da ONU agora na cúpula da Amazônia deixou assim meio no ar deu algumas entrevistas alegando que Belém não estaria preparada para receber a COP daqui a dois anos e que vem uma equipe agora no final do mês de agosto vem uma equipe para analisar as condições logísticas de Belém o senhor acredita que a gente corre risco de perder esse evento? Mauro eu acredito que desde quando o presidente Lula fez a fala dele lá em Shamosheik dizendo que os países têm discutido em todas as COP o principal tema tem sido a Amazônia e se a gente de fato quer discutir a Amazônia a gente precisa vir aqui as pessoas tem que vir aqui para entender o que de fato é a Amazônia e quando ele anunciou que seria que o Brasil consignaria que seria Belém a indicação como cidade obviamente nós todos temos uma responsabilidade eu acho que nós tivemos um grande teste que foi a cúpula da Amazônia um grande teste eu tive a oportunidade de conversar com diversos atores que serão atores importantes nesse processo de discussão e elogiaram muito elogiaram muito o hangar disseram que a estrutura do hangar é excepcional em termos de recepção só na cúpula só nos diálogos amazônicos eram esperados seis mil pessoas passaram pelo hangar quase trinta mil pessoas então eu acho que nós demos um grande passo eu acho que Belém se comportou muito bem nós não podemos esconder Mauro e nós não vamos esconder que nós temos problemas nós temos problemas sim mas o que nós precisamos não é vamos dizer assim fazer uma maquiagem para mostrar que Belém não tem problema não nós precisamos é ter infraestrutura e com essa união entre o governo federal governo do estado e o município de Belém nós faremos uma grande cópia eu digo para você nós faremos a melhor cópia de todas aqui em Belém por diversas razões um que as pessoas vão falar do principal tema daqui entendendo e sabendo da nossa realidade segundo nós do governo federal estamos dispostos a dar toda a infraestrutura só de projetos apresentados pelo governo do estado e pelo município de Belém são cerca de 2 bilhões de reais desde financiamentos até dinheiro do orçamento geral da união para que a gente possa equipar dar equipamentos para Belém que vão deixar uma infraestrutura para que a gente possa além de receber a cópia de uma maneira que seja a melhor cópia de todas mas também que fique um legado para Belém após a cópia nós já começamos a liberar recursos nós liberamos aqui a obra do canal do São Joaquim do Parque Lineal do São Joaquim são cerca de 4,5 quilômetros de obra nas margens das margens do canal do São Joaquim já foi liberado 50 milhões da obra total que foi assinada na visita anterior do presidente a Belém aqui nós temos todos os parques lineares tanto da Doca quanto da Tamandaré que foram apresentados também o governador tem conversado conosco o governador conversado com a Casa Civil eu agora me preocupei o tempo é meio curto precisamos correr isso é um fato por isso que eu tenho alertado isso para todos os atores nós temos um grupo de trabalho que nós fazemos parte a partir do Ministério das Cidades e outros ministérios o Ministério do Meio Ambiente a Casa Civil e outros o Ministério do Planejamento e outros ministérios para que nós possamos correr com a questão das obras as obras precisam iniciar já foi dado como eu disse para você o início da obra do Canal do São Joaquim o governador Helder que tem feito um trabalho excepcional nessa questão de dar a infraestrutura que Belém precisa já lançou duas grandes obras que é a obra onde vai acontecer a maior parte dos eventos que é aqui o Parque da Cidade e é onde nós vamos recepcionar boa parte das pessoas porque uma das grandes alternativas que nós vamos fazer para a questão da hotelaria Mauro serão os transatlânticos que ficarão no Porto de Belém e já se iniciou a obra do Porto Futuro 2 que é onde nós vamos recepcionar isso acho que em termos de infraestrutura Mauro o que nós temos que correr mais não é com a infraestrutura viária com a da cidade que acho que isso vai nós vamos ter tempo suficiente para atender o que a gente precisa correr mais é com a questão da hotelaria diante da necessidade e do montante de pessoas que vão via Belém até porque na nossa avaliação como vai ser a primeira vez que vai ser a discussão vai ser feita na Amazônia eu acho que isso vai atrair uma atenção do mundo inteiro e a gente vai ter aqui perto de 70 mil pessoas em Belém e a gente precisa recepcionar essas pessoas com qualidade o governo federal está agindo de alguma forma para trazer redes e empresários de fora porque eu tenho conversado com os empresários locais ministro e eles dizem que está muito interessante tem verba disponível as condições não são as que eles imaginavam mas eles têm problema de certidão negativa estão numa situação difícil saíram de uma pandemia não tem como tomar o crédito para ajeitar seus próprios hotéis então teria que vir alguma coisa de fora para dar uma cutucada o senhor não acha? a gente tem eu tive até oportunidade coincidentemente Mauro eu encontrei coincidentemente não porque estava dentro da nossa pauta perdão nós eu encontrei com o presidente do BNDES o Aloysio Mercadante nós tivemos oportunidade de conversar um pouco sobre isso e é uma de fato uma preocupação da gente o presidente do BNDES ficou de conversar com o governador e com outras autoridades aqui no estado para que nós possamos fazer um modelo um pouco diferente em relação a isso ele observou todos esses pontos observou a questão da pandemia a questão das certidões e outros problemas que existem em relação a isso o presidente Aloysio Mercadante do BNDES deu a ideia da possibilidade de se criar um fundo garantidor para essas operações que serão feitas com a questão da da questão da hotelaria para que nós possamos incentivar para que esses empresários tenham condições de fazer os investimentos necessários começando com o governador Helder sobre essa preocupação Mauro ele me apresentou o governo do estado contratou a fundação Getúlio Vargas para fazer alguns relatórios em relação a essa questão além da hotelaria de outras situações que Belém e o Pará precisam estar preparados para receber a COP30 eles apresentaram seis soluções para a questão da hotelaria desde a questão dos transatlânticos passando para a questão do retrofit de alguns hotéis da requalificação de alguns hotéis aqui falaram da questão por exemplo dos indígenas por exemplo nós fazemos parques aqui no entorno de Belém dando infraestrutura para os indígenas que vão vir até aqui fazendo ocas enfim dando infraestrutura Dubai fará parques no deserto exatamente isso é mais ou menos como isso parques para poder receber as pessoas que vão fazer que vão vir em camping nós tem um ponto importantíssimo que foi apresentado pela FGV que é a requalificação das escolas aqui em Belém para que essas escolas possam receber parte dessas dessas pessoas que vêm até aqui e com um legado fantástico as nossas escolas vão ficar preparadíssimas para depois receberem os nossos alunos então são são essas só que a preocupação que eu tenho apresentado ao ministro Rui Costa é que nós precisamos e o governador também teve semana passada uma conversa com ele é que nós precisamos imediatamente iniciar as obras para que a gente possa a tempo estar com a cidade preparada para receber essas pessoas nós temos aí mais quatro meses de verão amazônico e depois a chuva vai atrapalhar muita obra o senhor sabe disso talvez eles não estejam contando com essas chuvas que vem e que vão tirar logo seis meses de obra ao ar livre mas eu tenho Mauro alertado e o governador também o prefeito Edilson tem alertado isso com frequência nas reuniões que nós tivemos oportunidade de participar ministro nas próximas semanas o presidente Lula ficou de lançar um plano de democratização dos imóveis da União o ministério de gestão fez um mapeamento existe em torno de 500 imóveis da União ociosos e para surpresa a nossa eles estão localizados em São Paulo Rio e Pará nunca se imaginava que nós tínhamos tantos então por exemplo lá o prédio que foi incendiado onde funcionou o ministério da fazenda aquilo é um hotel pronto no ponto ideal tudo ideal ah não tem estacionamento o hotel precisa ter um estacionamento menor mesmo não tem problema mas está parado ninguém resolve não anda na presidente Vargas que já foi a rua mais interessante ainda é uma das mais interessantes da cidade nós temos vários prédios do INSS parados que poderiam ser transformados em hotéis o prédio do próprio INSS também incendiou na Avenida Nazaré hotel pronto no ponto certo até para assistir o sírio parado em função da cópia a gente não conseguiria acelerar isso um pouco mais Mauro eu tenho informação que o governador Helder tem discutido com a ministra Ester que é a área responsável a ministra Ester tem feito um trabalho de fato bem significativo em relação a isso inclusive o presidente todas as reuniões que nós temos participado eu e a ministra Ester ele tem incentivado não só para essa questão Mauro e aí não só especificamente para Belém mas como para o Brasil para que parte desses imóveis seja feito também o retrofit para o Minha Casa Minha Vida também tem essa também essa vertente tem terrenos fantásticos espalhados pelo Brasil nos centros das cidades que vão dar dignidade a essas pessoas para que nós possamos fazer o Minha Casa Minha Vida nesses terrenos voltando para a questão da cópia o governador Helder tem discutido não só com a ministra Ester não só com a Casa Civil não só com o presidente mas ele também tem discutido incentivando para que alguns empresários possam se interessar por estes prédios também além da gente que eu acho que são dois desafios o desafio do governo federal ceder que eu acho que esse desafio eu acho que está bem avançado as discussões com a ministra Ester e o governador tem sido boas discussões é uma orientação do presidente Lula e acho que aí o processo o passo adiante é nós conseguimos empresários que estejam interessados a fazer os investimentos e depois obviamente façam o trabalho de administrar isso e transformar isso em hotelaria para estar disponível até a COP olha empresário tem inclusive local o problema é tempo tem que ter todo um processo de licitação tem que ter todo um processo meio demorado que tem prazos definidos e a COP está em cima então nós temos dois anos para montar esse processo e transformar em hotel eu digo para você tudo aquilo que eu tenho ouvido em relação às discussões como isso não está diretamente vinculado ao meu ministério eu acabo ouvindo aquela coisa as discussões a partir do que o governador Helder comenta a partir do que a ministra Esther tem comentado esse processo está um processo bastante avançado seja a questão os dois assim que eu entendo que estão mais avançados é a questão do INSS do prédio do INSS e o prédio onde aconteceu onde era o ministério da Receita Federal Ministro nós vamos a um breve intervalo na volta eu queria que o senhor falasse da sua área especificamente toda essa verba do PAC e o que pode sobrar para nós ok? vamos lá vamos conversar eu volto já argumento oferecimento hospital porto dias unama grupo líder e unimed gente de lugares como esse é que vem as verduras e hortaliças do líder e todos os fornecedores passam por uma seleção rigorosa de normas ambientais trabalhistas e logísticas e como os produtos são perecíveis assim que chegam no líder passam pelo resfriamento por uma nova higienização e já seguem para as sessões de hortifruti tudo para que os clientes fiquem sempre bem servidos da qualidade que só o líder tem hortifruti do líder qualidade é tudo e muito mais um dia ele vai crescer e lembrar de todo esse cuidado e cuidará assim dos próprios filhos e a vida segue uma vida cuidando da outra a maior cobertura hospitalar e diagnóstica do Pará agora tem plano de saúde Porto Dias Saúde para fazer ainda melhor o que o Porto Dias mais sabe fazer cuidar da vida da sua vida Porto Dias Saúde o plano da sua vida aqui tem sol tem verão tem cuidado tem sorriso no rosto tem o calor da estação tem água para hidratar e aproveitar a vida aqui tem proteção para sua pele é época de curtir o verão com todo o cuidado e carinho que sua saúde merece afinal aqui tem verão aqui tem Unimed bem estamos de volta com o argumento hoje estreando um novo cenário já no seu estúdio na sede da RBA no Almirante Barroso e uma entrevista especial com o ministro das cidades Jader Filho nosso conterrâneo nosso companheiro o que nos dá muito orgulho mas ministro eu lhe perguntava sobre no bloco passado sobre a questão do PAC a sua área foi a mais aquinhoada são muitos recursos porém fica algo no ar nos PACs passados por exemplo no PAC número 1 não chegou a 10% do prometido da guerra prometida não foi executada no PAC número 2 já sobre o governo Dilma chegou a 26% o senhor acredita que essa realidade muda e que a gente possa chegar pelo menos a 50% realizado até 2026 Mauro o ministério das cidades e ficaram dois eixos importantes que são os eixos que nós vamos trabalhar um são as cidades resilientes e sustentáveis e dentro deles você tem a questão do saneamento você tem o Minha Casa Minha Vida você tem a questão do transporte a mobilidade urbana enfim diversas ações dentro do que é o PAC desse eixo do PAC o outro é o água para todos nós precisamos levar a água porque a água e a água de qualidade é saúde eu tenho batido muito nisso a importância de a gente tratar da questão do saneamento é que para cada real investido em saneamento são 4 reais que são economizados em saúde daí a necessidade de nós tratarmos a questão do saneamento de fato o ministério da cidade tem uma responsabilidade muito grande com a questão do PAC nós temos tratado isso discutido internamente é bom que se diga Mauro que nós temos alguns eixos que de fato como você disse não avançaram não andaram como deveriam andar mas você tem diversas razões para que isso tenha acontecido por exemplo nós passamos os últimos 4 anos sem nenhum recurso para as obras do PAC as obras se arrastaram o ministério das cidades foi desmontado nós recriamos o ministério das cidades é bom que se diga que em 6 meses o presidente Lula colocou de volta 42 planos sociais que haviam sido desmontados pelo governo anterior o próprio Minha Casa Minha Vida de onde eu tenho passado eu tenho dito se a gente de fato quer enfrentar a questão da habitação a gente precisa mostrar com seriedade o que quer fazer isso o Minha Casa Minha Vida não pode ser um programa de um partido ou de um governo Minha Casa Minha Vida tem que ser um programa de Estado e constante e constante lá em 2019 da última vez que foi feito o estudo pela Fundação João Pinheiro que é a fundação que trata dessa questão a Fundação Mineira respeitada que trata dessa questão da questão da falta de habitação no Brasil ela apontou que nós tínhamos necessidade de construir 6 milhões de moradias sociais 6 milhões como é que você pode admitir que você fica 4 anos 4 anos sem construir uma única unidade habitacional para o público do faixa 1 que são as pessoas que mais precisam que são as famílias que ganham até 2.640 reais como é que você pode admitir isso então Mauro eu acho que nós temos problemas sim nós tivemos problemas sim na questão do PAC é importante que se diga que boa parte desse problema foi falta de recursos outros foi de fato foram problemas locais porque é bom que se diga por exemplo o Ministério da Cidade o Ministério da Cidade não faz obra o Ministério da Cidade faz convênio então a prefeitura apresenta como foi o caso aqui a prefeitura de Belém com a questão do Parque do São enfim do Parque do Canal do São Joaquim o Parque Linear a prefeitura apresenta o projeto a gente analisa para saber se o projeto está enquadrado e nós temos a Caixa como parceira e a Caixa faz o processo de análise também junto conosco e faz o processo de acompanhamento da obra nós liberamos a obra para a prefeitura executar e no caso do Minha Casa Minha Vida a empresa tem uma área apresenta um projeto para a Caixa a Caixa analisa e libera ou não isso o Ministério da Cidade faz as portarias a política habitacional no Brasil é feita a partir do Ministério da Cidade da nossa Secretaria de Habitação nós apresentamos as portarias e encaminhamos a Caixa as prefeituras os governos de estado as empresas as entidades que lutam pela moradia elas apresentam na Caixa e aí a Caixa primeiro vai analisar se o terreno está enquadrado naquilo que as portarias do Minha Casa Minha Vida estabeleceram é bom que se diga haveram diversas alterações antigamente era permitido que os condomínios pudessem ficar fora dos centros urbanos isso não será mais permitido depois criavam uma linha de ônibus depois tinha que depois construir a escola aí depois tinha que construir o posto de saúde e outra coisa derrubavam toda a vegetação fica um ambiente árido a gente vê alguns conjuntos do Minha Casa Minha Vida um negócio nesse sol que nós estamos passando agora é inumano o Mauro você tem diversas situações onde o Minha Casa Minha Vida em vez de ser uma solução para as cidades se torna um problema primeiro porque você tem um problema de quantidade está provado se você quer que de fato as pessoas vivem em comunidade que as pessoas vivam entre si tem que ser menores quando eles são menores as pessoas cuidam melhor do conjunto habitacional elas têm o sentido de pertencimento o sentido de viver em comunidade então nada mais de conjunto de mil unidades são cinco de duzentos o limite permitido são setecentos e cinquenta unidades no raio de um quilômetro e mesmo esses de setecentos e cinquenta não pode ser um só de setecentos e cinquenta ele tem que ser fracionado o limite máximo para um condomínio são duzentos e cinquenta unidades e ministro árvore eu vi que o senhor falou numa horta é algo interessante eu vi também o senhor falando em biblioteca biblioteca junto lá ao a academia brasileira de letras e tudo mais então vamos ter livros e árvore primeiro são algumas alterações que é bom que se diga vamos lá primeiro não se pode mais ter longe dos centros urbanos segundo tem que estar próximo da escola tem que estar próximo do posto de saúde tem que estar próximo da creche e tem que estar próximo do comércio como é que as pessoas vão fazer para consumir se não tiver comércio próximo elas tem que estar onde comprar o pão tem que ter onde fazer o supermercado senão não tem condição tem que ter transporte público tem que ter comunicação nós estamos discutindo Mauro com o Ministério das Comunicações para que nós possamos ter internet também dentro dos programas dos Minha Casa Minha Vida nós estamos discutindo com o Ministério de Minas e Energia para que nós temos energia limpa dentro do Minha Casa Minha Vida solar energia solar na verdade não com placas solares a nossa ideia é por isso que eu digo é bom que se diga Mauro Minha Casa Minha Vida foi criada em 2009 então nós temos uma curva de aprendizado importante que nós precisamos trazer essa curva de aprendizado para dentro das novas portarias e foi o que fizemos então por exemplo antes você tinha por exemplo a placa solar nas casas as pessoas como é que as pessoas davam manutenção nessa placa solar nós criávamos um problema outras as pessoas vendiam as placas solares isso custa isso aí é dinheiro vivo as famílias vinham lá não ficam precisando são famílias que tem necessidade alguém chegava lá olhava aquela placa e disse quanto me vende essa placa eu tirava a placa e vendia a placa então o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar esse recurso que era para fazer a aquisição dessas placas solares e nós vamos fazer mas não nas casas não vamos contratar de fazenda de produção solar para que a energia chegue para as famílias qual é o objetivo disso? primeiro é ter energia limpa segundo é o que? baratear energia para essas famílias outros avanços que nós fizemos é a questão da arborização nós vamos exigir estar lá nas portarias para que esses condomínios tenham o que? mais árvores para que eles possam dar porque qual é o nosso objetivo? dar qualidade de vida para as pessoas por que que a gente está fazendo a questão da varanda por que que nós estamos fazendo a questão da biblioteca até porque são as pessoas que são as pessoas que tem pouco vamos dizer assim poucos recursos que as pessoas não querem viver bem que nada essas pessoas querem ter qualidade quando eles receberam imóvel já vem com a biblioteca já vem com a vegetação já vem com a horta isso tudo está nas portarias é exigência do projeto não só isso áreas de lazer como eu disse para você as pessoas mais pobres elas querem viver com qualidade elas querem ter qualidade de vida e é isso que a gente está buscando com essas novas portarias do Minha Casa Minha Vida agora ministro com a queda dos juros nos últimos seis meses do governo Lula aumentaram os contratos do Minha Casa Minha Vida menos na nossa região menos na região norte nós tivemos só 26% de todos os contratos que foram que foram executados por que isso? primeiro eu acho muito prematuro a gente está falando disso é muito recente as mudanças que nós fizemos no FGTS nós temos discutido muito Mauro a orientação do presidente Lula é que nós esteja fazendo sempre o diálogo eu tenho que dialogar com todo mundo conversar conversar com os prefeitos com os governadores com a iniciativa privada com as entidades que lutam pela moradia seja no ambiente rural seja no ambiente urbano por exemplo a questão que você falou ainda há pouco da biblioteca foi a partir de um diálogo eu fui buscar conversar com o presidente da Academia Brasileira de Letras o Merval Pereira e ele na mesma hora prontamente disse Jade nós queremos participar e nós vamos ajudar para que além da biblioteca que já tem que estar a sala da biblioteca essa biblioteca já tem que vir equipada nós vamos discutir com o Ministério da Educação um kit mínimo de livros exatamente porque se a gente quer falar de educação a gente precisa incentivar a leitura e essa foi a intenção do presidente Lula quando ele disse Jade eu quero que tenha a biblioteca foi essa a intenção quando ele disse Jade eu quero que tenha a varanda são essas essas melhorias é o simbolismo exatamente mas especificamente a questão do financiamento nós tivemos diversas discussões com os empresários e de fato as duas regiões norte e nordeste nunca performavam na questão nunca conseguiam ter sucesso na questão do FGTS tanto a questão vamos dizer assim dos financiamentos o centro-oeste sempre avançando cada vez mais sudeste avançando cada vez mais e o sul avançando sempre conseguindo fazer completar a sua meta em relação a questão às vezes até ultrapassando a meta dos financiamentos então nós fizemos diálogos para poder entender começamos com os empresários começamos com a Caspra para a gente poder entender de que maneira nós poderíamos fazer para incentivar para que não tirando recursos das outras regiões do Brasil mas que os recursos que são destinados para a região norte e nordeste não fossem levados para as outras regiões daí o que nós fizemos Mauro primeiro nessas discussões nós diminuímos a taxa de juros é a menor taxa de juros da história do programa Minha Casa Minha Vida nas regiões norte e nordeste nós reduzimos de 4,25 para 4 nós nas outras regiões saímos de 4,5 para 4,25 com isso a gente consegue dar o que? trazer mais famílias para dentro do programa nós conseguimos diminuindo a taxa de juros atrair mais famílias mais pobres para dentro da questão dos financiamentos outra nós aumentamos o subsídio Mauro de 47.500 para 55 mil reais também o maior subsídio da história do programa então são porque quando a gente fazia quando nós discutindo com os empresários com a caixa qual era o principal problema dessas famílias das regiões norte e nordeste elas não têm o dinheiro da entrada esse era o grande problema elas já têm o dinheiro da parcela porque elas já pagam o aluguel então será dividida a entrada também não a gente vai dar uma ajuda a mais para diminuir ou até zerar a entrada nós também vamos estabelecer agora nas próximas semanas o que a gente está chamando de minha casa minha vida cidade para atrair subsídio também das prefeituras e dos governos de estado porque se a gente soma por exemplo eu conversei com o governador Helder o governador Helder vai entrar vamos dizer que o governador Helder entra com 20 mil reais de subsídio mais o subsídio nosso de 55 mil é 75 mil com isso você zera e é capaz até mesmo além de você zerar a entrada já é capaz de você diminuir o valor das parcelas porque como eu disse Mauro essas parcelas muitas das vezes ela é menor do que a pessoa já paga de aluguel mas as pessoas não tem o dinheiro para dar a entrada quem tem aí 30, 40, 50 mil no bolso para chegar lá e dar a entrada dessas famílias que ganham até 2.640 reais porque o Minha Casa Minha Vida nas outras regiões performava bem no faixa 2 que são as pessoas que ganham de 2.640 até 4.400 e no faixa 3 que são as famílias que ganham de 4.400 até 8 mil reais no faixa 1 não estava performando bem não é só na região norte e nordeste em todas as regiões do Brasil que a meta do presidente Lula Mauro é que nós possamos em 4 anos contratar 2 milhões de unidades habitacionais no país não só fazendo com que o sonho da casa própria seja realizado mas também gerando emprego que é isso ajudando a nossa economia e isso com certeza com o Minha Casa Minha Vida você sabe você sabe Deymar a construção civil é um dos grandes motores do emprego no país e no mundo e a gente com o Minha Casa Minha Vida e é um dos maiores méritos do PAC é gerar exatamente que são esses dois eixos que eu estava falando para você que é o Cidade Resiliente e Sustentáveis e a questão do Água para Todos Ministro finalizando a nossa conversa de hoje nós vamos ter ônibus elétrico? Nós temos discutido com a Prefeitura de Belém e com o Governo do Estado o Governo do Estado falando não só conosco a partir do programa Pro Transporte mas também com o BNDES também para que nós possamos ter uma grande frota de ônibus elétricos aqui no Estado parte desses investimentos que eu falei para você da COP desses 2 bilhões de reais parte disso é financiamento para ônibus elétricos que estará que está sendo analisado pela equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana para que Belém possa ser uma das cidades com a maior quantidade de ônibus elétricos no Brasil não só tratando da questão do meio ambiente como também dando qualidade de vida ônibus com ar-condicionado ônibus bem equipados para a nossa sociedade Ministro nós de Belém estamos torcendo muito por isso a gente vê que a Prefeitura não consegue fazer a licitação dos ônibus normais a gasolina poluídos não consegue todos funcionam em caráter precário então tomara tomara essa COP vai ter que ser vai na frente do Sírio lá na frente da Santa alguma coisa agradecendo a COP se conseguir colocar realmente esse ônibus elétrico na cidade Mauro eu queria antes de finalizar e agradecer eu queria dizer eu vou contar para você uma história eu ouvi de um técnico do Ministério das Cidades a seguinte colocação ele disse assim para mim ministro nós estávamos aqui quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser as Olimpíadas e a partir daí ministro o que tinha de obras de infraestrutura que foram feitas no Rio de Janeiro para que o Rio de Janeiro pudesse estar preparado para receber as Olimpíadas foi um troço extraordinário e o legado que ficou para o Rio de Janeiro depois disso e ele me disse assim ministro vocês paraenses vocês têm que agarrar essa oportunidade com todo o entusiasmo nós Mauro tivemos oportunidade os nossos restaurantes os nossos hotéis o comércio teve oportunidade de sentir um pouquinho um pouquinho do que é desse tamaninho comparado com o que é o que a cúpula da Amazônia fez o que vai ser a questão só a cúpula gerou na nossa pequena hotelaria agora mais de 70% de incremento em relação ao ano passado então Mauro ele disse assim para mim ministro vocês precisam agarrar essa oportunidade vocês não terão outra oportunidade como essa para deixar um legado como foi o legado que ficou para o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas e eu como ministro paraense a maior parte acredito eu das obras que serão realizadas pelo governo federal em parceria com a prefeitura e com o governo do estado passarão pelo meu ministério e eu fico muito entusiasmado com a oportunidade de que essas obras e de que essa infraestrutura não só seja para a COP mas que ela fique como um legado para Belém para as próximas gerações então a gente fica muito estamos aqui como eu disse o governo federal está à disposição do governo do estado e da prefeitura essa é a orientação do presidente Lula para que a gente possa equipar Belém para que nós possamos fazer aqui a melhor COP de todas as COPs ministro Jader Filho mais uma vez muito obrigado dentro dessa agenda extremamente corrida o senhor dá uma paradinha no sábado meio dia para a gente poder conversar com os nossos conterrâneos muito obrigado a gente merece também ouvir não é só pela rede nacional eu sei que é importante a rede nacional mas a gente falar um pouquinho aqui de açaí de farinha de vez em quando faz bem muito obrigado eu estou sempre à disposição Mauro aqui para a gente poder dialogar antes de mais nada quero parabenizar aqui pelo que bom é um retorno é um retorno aqui parabéns a você você sabe enfim fomos colegas de trabalho durante muitos anos aqui e eu fico muito satisfeito aqui que o argumento continue cada vez mais forte é que parabenizar toda a equipe da RBA TV ao Camilo e a todos que fazem e me colocar sempre à disposição para que a gente possa estar dialogando com vocês para a gente falar do Pará e falar aquilo que o Ministério das Cidades que tem aí grandes projetos para o Estado do Pará para que a gente possa desenvolver e avançar com as cidades paraenses que como eu tenho dito as pessoas não moram no Brasil as pessoas não moram nos estados as pessoas moram nas cidades e foi por essa razão que o presidente recriou o Ministério das Cidades para que a gente possa fazer com que as políticas públicas cheguem perto das pessoas muito obrigado boa noite eu que agradeço obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto